E aí galera, boa noite, tudo bem? Como vai? Professor Daniel História, tudo certinho? Seguinte, eu estou gravando esse vídeo para a gente discutir o nosso primeiro assunto, nosso primeiro vídeo, perdão, sobre a Primeira Guerra Mundial. Como é um momento inicial ainda, é uma sensibilização, eu deixei para vocês dois vídeos muito interessantes, dois trechos do documentário, que eu vou passar também em sala no trecho para a gente fazer uma discussão. Como na semana passada nós tivemos, na sexta-feira, algumas atividades relacionadas à amostra científica, vamos fazer o seguinte, turma CID, que eu já passei uma parte do vídeo, pode já assistir esse vídeo com mais rapidez e já passar para a atividade, que é uma atividade onde você vai tentar, junto com o livro didático, construir alguns conceitos sobre revanchismo francês e pan-germanismo, que eu vou retomar em sala de aula. Para as turmas A e B, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer essa discussão, eu sugiro o seguinte, assista o vídeo com um pouco mais de calma, dá uma olhadinha no início do livro e tenta resolver essa primeira questão, tentando buscar esses elementos sobre o pan-germanismo e o revanchismo francês, que são os sentimentos nacionalistas, que são uma das causas da guerra. Em sala de aula eu retomo essa discussão e aproveito para a gente dar seguimento às nossas discussões. Então, entendendo, essa aula é uma primeira discussão teórica, é uma aproximação ainda, vamos ainda aprofundar as nossas discussões. Tudo bem? Então, um grande abraço e até mais.